Foram 8.460 novos empregos em todo o estado no mês de abril de 2013 Um crescimento de 1,10% em relação ao mês anterior Sendo a segunda maior elevação de empregos no país O Espírito Santo perdeu apenas para o estado de Goiás A pesquisa foi divulgada pelo Instituto Jones dos Santos Neves Baseada em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Do Ministério do Trabalho e Emprego A cidade de Linhares saiu em disparada com mais de mil pessoas devidamente empregadas Dentre os municípios com mais de 30 mil habitantes Linhares foi o que mais empregou no mês de abril deste ano Foram mais de 1.125 empregos gerados O bom desempenho é atribuído ao aumento das vagas nos setores de agropecuária Que contribuiu com uma alta porcentagem Indústrias e serviços em geral Também estiveram presentes na pesquisa O Cine de Linhares esta semana está ofertando mais de 100 vagas de emprego As propostas contemplam os mais variados segmentos Com destaque para auxiliar de limpeza, costureira de máquina industrial e ajudante de obras Os interessados devem se cadastrar no Cine apresentando os seguintes documentos RG, CPF e carteira de trabalho O órgão fica na Avenida Governador Lindenberg, número 660, no centro da cidade O órgão fica na Avenida Governador Lindenberg, número 660, no centro da cidade O órgão fica na Avenida Governador Lindenberg, número 660, no centro da cidade O órgão fica na Avenida Governador Lindenberg, número 660, no centro da cidade